Para vocês, a história de Jair. Jair era um alcorro que gostava de tomar uma cachaçinha no seu boteco. Tinha vários botecos que ele gostava de tomar na sua cachaçinha. Só que já estava enchendo o saco essa lei do bafômetro. Aí num belo dia, ele desenvolveu uma grande ideia e pôs na prática. E criou um supositório de pinga. Isso mesmo, ele põe o supositório de pinga no cu. E aí ele ficava bêbado. E ele poderia passar nos radares, passar nas barreiras policiais. Ele podia passar também. E não pegava no bafonta. Não pegava, porque ele desenvolveu o supositório de pinga. Aí ele melhorou a ideia e começou a desenvolver o supositório de cerveja. O supositório de uísque. E automaticamente patenteou a ideia e começou a vender nos mercados. E todo mundo começou a utilizar o supositório de pinga. Automaticamente. Aí a polícia começou a ficar preocupada. Porque estava desenvolvendo o supositório de pinga. E o bafômetro não pegava mais. Não pegava mais. E aí eles começaram a criar o bafômetro de cu. Exatamente. O bafômetro de cu. E aí automaticamente, quando as pessoas paravam nas barreiras policiais, tinha que ficar de quatro e por barra. O bafômetro de cu. E aí a ideia de Jair acabou. Mas valeu a ideia, né? O supositório de pinga. Acredite. Obrigado. 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 Obrigado.